Como que o Big Data pode ter alguma ação na área da segurança da informação? A área de segurança da informação pode se beneficiar muito da questão do Big Data, uma vez que nós, dentro da empresa, temos diversos dispositivos, tanto que monitoram o ambiente de segurança, de tecnologia, e mesmo o ambiente de negócios, todos esses dispositivos geram informação sobre o que está acontecendo dentro do nosso ambiente, e o Big Data tem um potencial muito grande de ser um grande repositório de todas essas informações, esses alertas, esses alarmes de tudo o que acontece no nosso ambiente, e ele pode agregar muita inteligência na análise de todos esses alertas que recebemos diariamente. Nós temos um potencial, hoje em dia, de receber milhares de alertas e alarmes o tempo todo. Existe uma grande necessidade de conseguir priorizar e trazer inteligência em um processo de análise para identificar o que realmente acontece no nosso ambiente, que é fundamental ser tratado. O que é um alarme que desrespeitou a um problema menor no nosso ambiente, ou o que é um alarme que desrespeitou a algum problema crítico. E nesse momento o Big Data ajuda bastante, porque ele consegue trazer modelos de inteligência, onde eu consigo associar informações vindo de diversas fontes, e com um histórico grande, e uma massa gigantesca de informações e medidas, e dados históricos, e em cima disso tratar, identificar o que realmente é prioritário dentro daquela massa volumosa de informações que recebemos diariamente do nosso ambiente. As ameaças não param de crescer. Como que fica a estratégia de política de segurança da informação no momento em que o dado vira uma informação importante para o negócio? Na verdade, a política de segurança da informação tem que ser uma coisa viva. Ela tem que estar, periodicamente, sendo revista e atualizada, porque constantemente a tecnologia muda, a necessidade de negócio muda, a origem das informações muda. O que nós geramos de informação hoje é absurdamente maior do que nós gerávamos há 2, 3, 4, 5 anos atrás. A nossa dependência da informação também para a operação do dia a dia é muito maior do que há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então, nós temos que ter uma política de segurança que acompanhe essa evolução tecnológica, essa evolução de mercado, e que tem que ser, periodicamente, revista, atualizada, pela área de negócios, pela área de tecnologia, com o apoio da área de segurança, que vai trazer, a área de segurança vai trazer a sensibilidade para a empresa dos riscos que existem das ameaças existentes no mundo lá fora e no mundo aqui dentro também. Nesse cenário, por exemplo, a gente sabe que o Big Data serve para você predizer uma ação. Na verdade, a informação é necessária para você criar uma estratégia. Na segurança, ser proativo também, eu acho que hoje é o grande segredo para quem quer ter uma estratégia mais forte. Como é que se estabelece esse link? Como é que o CSO encara o Big Data? Essa questão da gente conseguir prever o que vai acontecer, ou no mínimo identificar dentro da massa de informações que nós temos o que realmente é prioritário e sensível e urgente para o nosso negócio, é talvez a grande pedra de toque da área de segurança, a pedra filosofal da área de segurança. E o que os CSOs têm trabalhado, que eu vejo muito a evolução do mercado, é no sentido de investir cada vez mais, não só em ferramentas, tecnologias, processos e pessoas, mas principalmente também em inteligência, em buscar fontes de inteligência que vão te orientar e te ajudar a identificar o que deve ser priorizado dentro do ambiente. Nesse modelo, quando a gente discute essa coisa da segurança, da informação, a gente está falando muito também da privacidade. A gente, quando lida com muitos dados, quer dizer, se coletam muitos dados, mas você tem que pensar também na privacidade. Como é que a área de segurança trabalha essa questão da privacidade? Privacidade, provavelmente, ele é o principal tema hoje em dia do negócio, inclusive na área de segurança também. O grande volume de informações que nós tratamos no dia a dia, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista pessoal, gera uma massa de informações que é muito valioso para o cibercriminoso e para a empresa também, lógico, e que deve ser protegido a qualquer custo. Ao mesmo tempo, a gente ainda não tem a maturidade, como pessoas, como sociedade, nem como empresas, de como tratar esse volume absurdo de informações e dados pessoais que a gente tem acesso hoje em dia. Então, é por aí, nessa hora que a gente vê as pessoas comuns compartilhando informações pessoais livremente em redes sociais, empresas não tomando os devidos cuidados com dados pessoais dos seus clientes, esses dados vazando na internet, a torta é direito. Então, ainda falta uma maturidade para nós, como pessoa, como sociedade, como mercado, de como devemos tratar esse grande volume de dados pessoais que nós lidamos hoje em dia no nosso dia a dia de negócio. E cibercriminosos brasileiros são perigosos? Todos os cibercriminosos são perigosos, os brasileiros também. Os cibercriminosos brasileiros têm uma especialização muito grande na questão da engenharia social, do phishing, da fraude internet banking e e-commerce. E eles têm um mercado vasto de vítimas em potencial no Brasil inteiro e um sistema legislativo que é totalmente fraco e não consegue punir eficientemente os cibercriminosos. Então, assim, o Brasil é um cedero mundial de cibercriminosos onde eles atuam quase que livremente.